E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Meu nome é Moriyama, bem-vindos aqui ao New Nerd Moriyama Improvisado. Por quê? O vídeo acho que vai ser curto, né? E a Denise comprou uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Então, gente, olha isso aqui, né? A gente está desmontando aqui. Olha a bagunça. O álcool aqui, né? Pra... A pandemia não tá tão forte como antes, mas é bom passar álcool, né? E tá tudo aqui. O manualzinho, a Denise fazendo uma força aqui pra carregar esse negócio, né? Na verdade, não é tão pesado, né? Isso aqui, na verdade, é uma roda de treino, porque o Gubi, nosso gatinho, tá muito gordo. Então, é pra fazer exercício, né? E aí quem fala, né? Eu que tô precisando fazer exercício. Aí a gente deixou o mais legal pra ele, que é essa caixa, né? Porque o gato, ele adora a embalagem de tudo. Pode ser saquinho, pode ser caixa, né? Não tá nem aí pro que você trouxe. Ele quer a caixa. E tá tudo aqui. Aí a Denise falou que quer montar, né, DZ? Eu vou montar. Ela quer montar. Vou deixar ela aqui montando e eu vou ficar gravando o vídeo lá. Os que eu vou postar ainda. Tá bom? Aí vamos ver o resultado, né? Porque é sempre eu que monto as coisas, dessa vez ela quer montar. Então, ela surpreende, viu? Né? Então, vamos lá. Alguns momentos depois... Uma hora depois... Gente, tá aqui, ó. A roda, olha aqui. Agora o dedezinha vai mostrar como funciona. É, então vamos lá. Essa aqui é a primeira vez que a gente montou. A gente não pode forçar os bichinhos a irem de cara nele. Porque eles podem ficar assustados. Eles têm que ir naturalmente aos pouquinhos. Então, a gente não vai forçar. Mas, a gente pode incentivar eles com fetisco ou com brincadeira. Aí eles entram aqui. Devagarzinho. Eles vão usando. E aí eles vão pegando confiança. E aí eles vão pegando velocidade e se exercitando. Parece grande, mas não pode ser menor que isso. Porque é desconfortável para o gato. O diâmetro tem que ser esse mesmo. Legal. Bacana, né? Vou colocar um vídeo aqui para vocês dele funcionando. Porque o Gubi, ele... Além de ser medroso, né? Ele não está acostumado. Então... Vai levar um tempo. É. Então, vamos lá. Então, gente. A Delis estava falando agora para mim. Fala aí o que você acabou de falar. Existem várias fadas gigantes para gato. E esse daqui que eu escolhi é nacional. Mas, enfim, existem vários modelos que vocês podem escolher. Legal, legal. Então, é isso aí, gente. Termina a gravação agora. Um beijo para vocês. Não se esqueça de se inscrever. E é isso aí. É um videozinho curto. Para mostrar o nosso dia a dia, né? É isso aí. Falou. Tchau. 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 Tchau.